O que eu pretendo fazer hoje aqui é levantar mais alguns questionamentos e alguns pontos para que a gente possa refletir do que efetivamente trazer algumas soluções. Mas eu acho que é importante, depois que o colega já espancou a cláusula de arbitragem, já... É interessante isso, porque é uma visão de alguém especialista em arbitragem e que tem o olhar voltado para questões que podem ser muito específicas, talvez, quando formos usar a arbitragem na área de telecomunicações. Mas, então, o que eu pretendo aqui é falar com vocês rapidamente, fazer um breve histórico e, em seguida, passar para alguns tópicos que eu acho que são os desafios que vêm por aí. Como breve histórico, introdução do tema, eu acho que a gente tinha que olhar que nós já temos 20 anos da privatização, da criação da agência, dos primeiros contratos de concessão com os entes particulares. E agora é um momento apropriado para olhar qual é a ferramenta melhor para se utilizar na solução dos conflitos que podem vir, ou que virão certamente, entre os concessionários ou os administrados e a Anatel. Acho que é importante lembrar que o Estado, no caso especificamente a Anatel, se reveste de papéis distintos. De um lado, é um órgão regulador que impõe, propõe normas, impõe normas, impõe penalidades, fiscaliza atividades dos seus agentes, julga e tenta recompor situações. Mas, de outro lado, em decorrência da própria mudança do papel do Estado nesses últimos anos, ele faz parte de um contrato como uma parte que tem direitos e obrigações e se sujeita e deve se sujeitar a determinadas regras que devem ser aplicadas tanto a uma parte quanto a outra. Que é isso aqui um pouco que o Gustavo falou sobre o equilíbrio que deve ser dado num contrato entre as duas partes. No caso, uma delas é o Estado. O assunto tem chamado muito a atenção, e mais recentemente, em função de um processo iniciado pela Anatel, para revisar o equilíbrio econômico e financeiro das concessões, que já foram os primeiros contratos assinados em 1998, e em função de discussões de uma total mudança, ou possível mudança, na regulamentação dos serviços e eventual mudança no regime dos contratos. E aqui eu tenho notícias que foram reculadas na imprensa, então eu estou só aqui reproduzindo, que dizem que pelos cálculos da agência, a União terá o direito de receber alguma coisa como 3 bilhões e pouco das companhias concessionárias do STFC, em razão da dispensa de alguns cumprimentos de algumas obrigações regulatórias. E nessa conta, então, a Anatel considerou a liberação concedida às companhias de telecomunicações para desligarem parte dos orelhões, que caíram em desuso, as dispensas de instalarem compulsoriamente postos de serviços com acesso à internet à população, conforme havia sido previsto nos contratos iniciais, e entre outros itens que hoje em dia já não fazem mais sentido como obrigações das operadoras. As operadoras parecem que não aceitaram, eu sei que algumas representantes de algumas delas estão aqui, parecem que não vão aceitar passivamente essa cobrança, querem mudar isso, e, na verdade, estão fazendo estudos e seus próprios cálculos, e parecem que os resultados preliminares desses estudos são de que não há um débito contra a União, e sim um crédito delas. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, nesse mérito, mas é só para colocar como pano de fundo do que nós temos hoje. Se não houver sucesso na esfera administrativa, na discussão deste caso, dessa questão, que é fundamental, eu acho que para as operadoras é importantíssimo, e deve ser importantíssimo para a Anatel, muito provavelmente as operadoras decidam recorrer à arbitragem que está no contrato de concessão. E aqui eu acho que nós temos que fazer um parênteses. Lamentavelmente a Isabela não pôde vir, mas ela ia tratar um pouco do processo administrativo que ocorre antes que a parte possa ir a juízo ou a arbitragem na discussão de um item. E essa pergunta que você fez, infelizmente, a gente não consegue responder, ela não está aqui. O que acontece se a Anatel não se manifestar? Mas eu acho que sim, na prática, o que nós temos é que a Anatel, à sua maneira, tem sim se manifestado, com alguma demora, às vezes, ou com algumas decisões que não são tão aprofundadas, mas enfim. A gente tem sim a manifestação da Anatel, não sei se alguém discorda disso, e que nos propiciará discuti-la ou em juízo ou em uma arbitragem. Então, continuando aqui um pouquinho do histórico, para lembrar que a lei de arbitragem não continha qualquer proibição à utilização do mecanismo de arbitragem por órgãos governamentais, desde 1996, quando ela veio. Mas é a alteração que foi feita em 2015, pela Lei 13.129, que traz precisamente, expressamente, a admissão da utilização da arbitragem. E eu acho que existem outras leis esparsas que a gente podia recorrer, só para colocar na perspectiva. Então, você tem a Lei de Concessões, que está aí reproduzido o parágrafo, e algumas outras áreas, de petróleo e gás, e transportes, que, de uma maneira ou de outra, sempre vieram trazendo o uso da arbitragem, a admissão da arbitragem pelos entes públicos. Além disso, eu acho que nós tivemos algumas discussões em juízo sobre a possibilidade da administração pública, das sociedades de economia mista, enfim, órgãos governamentais, serem parte de uma arbitragem. E aí eu acho que nós estamos diretamente falando da questão da arbitrabilidade, que, aliás, é um termo bonito que apareceu nos últimos tempos, em função do uso mais frequente da arbitragem, importado de algum lugar. Mas a arbitrabilidade subjetiva, ou seja, qual é o quanto um órgão público pode se sujeitar a decisões arbitrárias e decisões arbitrárias finais, não passíveis de recurso ao judiciário. Existem vários casos, alguns deles considerados emblemáticos, que é o caso da Coppel, o caso da CEE, em que, num primeiro momento, foi levado a juízo a questão da impossibilidade ou inconstitucionalidade, ilegalidade da participação da administração pública. Em segunda instância, foi decidido que, sim, não há problemas, a lei está aí e a administração pública pode, sim, ser parte de um processo arbitral. Então, com base nesses vários dispositivos legais que a gente mencionou aqui e nas decisões judiciais que já existem, eu acho que é muito tranquilo que se possa afirmar que, sim, a Anatel pode ser parte de uma arbitragem. Então, a questão da arbitrabilidade subjetiva estaria resolvida. Muito bom. Mas existem alguns questionamentos que eu gostaria de trazer a vocês. Ainda que admitindo-se que a Anatel possa, sim, tranquilamente ser parte de uma arbitragem, em que circunstâncias nós teríamos algumas discussões? Uma delas é, será que a Anatel está limitada a participar das arbitragens só em função dos contratos de concessão ou poderia ela ser parte de uma arbitragem em outras discussões, em outras matérias que surgem de, não estou dizendo dos normativos, mas de termos de autorização, por exemplo, em que ela, de uma certa forma, é parte. Quando ela autoriza o particular a prestar determinado serviço e se impõe determinadas regras. Eu acho que a discussão vai um pouco além dessa questão de como ela é parte ou não, se ela está obrigada sempre a aceitar participar de uma arbitragem. Isso faz parte da função da Anatel ou de qualquer órgão público de preservar o interesse da administração pública. E aqui eu estou falando de interesse da administração pública e não de interesse público. E eu acho que isso nos leva diretamente ao próximo slide, em que nós vamos falar de, também foi mencionado aqui, da arbitrabilidade objetiva. Qual é o objeto da arbitragem em que a Anatel pode estar envolvida? Então, eu acho que, sim, no primeiro olhar, as pessoas vão dizer que é muito bem, muito simples, está escrito lá no contrário de concessão. Você tem aqueles três itens listados no contrário de concessão, que já foi colocado aqui. Então, não deveria haver dúvidas. E não sei por que esta pessoa está aqui fazendo essas perguntas para a plateia. Mas eu acho que a questão vai um pouquinho além. Eu acho que, ainda que você tenha pacificado, que, de um lado, os atos de império, quer dizer, os atos da Anatel, em que ela coloca e edita normas e ela faz a sua função de órgão regulador e criador de normas, e estes não poderiam ser objetos de arbitragem. Mas o que sobra? São só aqueles atos que estão no contrário de concessão ou tudo que é considerado direito disponível? E aí vai ser uma discussão muito grande e que já foi tangenciada na jurisprudência do que seriam direitos disponíveis e do que seriam direitos indisponíveis. Então, existem algumas correntes em que dizem que direito disponível é tudo aquilo que representa o interesse da administração numa relação contratual. Diferente do interesse público, que a administração não pode negociar e que a administração tem a obrigação de preservar. E essa questão eu trouxe aqui porque, de uma certa forma, ela tem sido levantada pela própria agência em alguns processos. Por exemplo, o conselheiro Rodrigo Zerboni, no seu voto número 1 de 2016, sobre a revisão do Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço do STFC, e dos contratos de longa distância e nacional e internacional, quando discute esta questão para o período de 2016 e 2020, ele faz uma aprofundada análise da situação dos contratos de concessão. É um voto bastante interessante, de leitura bastante interessante. Ele dá os fundamentos para a criação de um serviço convergente, o SCT, em substituição aos vários outros existentes, inclusive o STFC em regime público. E, em algum momento, cuidando da fase e dos procedimentos de uma possível adaptação do antigo ao novo, menciona a necessidade da assunção de compromissos de investimentos pelos otorgados, que seriam regulados por meio de aditivo ou contrato de concessão. E segue descrevendo os desafios que poderão ser encontrados para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro nesse período de transição dos contratos antigos para os contratos novos. Como se fará a avaliação dos ganhos decorrentes dessa adaptação e dos compromissos de investimento? E aí menciona no seu voto que, não havendo acordo, claro, a concessionária poderia solicitar a arbitragem nos termos do contrato de concessão. E aqui me parece que ele fala da arbitragem mesmo do artigo 33. Ainda tratando do mesmo tema e fazendo referência expressa a esse voto, a Procuradoria da Anatel se manifesta no informe 78, também de 2016, no sentido de que, embora até a assinatura do termo decorrente da adaptação devam ser mantidos os termos previstos no contrato de concessão, e ainda considerando que o plano geral de outorgas, ou um novo plano geral de outorgas, poderá prever a arbitragem no caso de discordância quanto aos saldos econômicos decorrentes da adaptação? O que, em tese, poderia se enquadrar no item indenizações devidas quando da extinção do contrato de concessão? Diz a Procuradoria, não há como enquadrar a arbitragem prevista nos contratos de STFC quando se fala de investimentos necessários ao cumprimento das metas de implantação de infraestrutura e telecomunicações. Ou seja, se a submissão da Anatel-arbitragem, caso solicitada pela concessionária, é obrigatória nas hipóteses especificamente previstas no contrato, o mesmo não poderia ser dito em relação àquelas hipóteses que extrapolam a previsão contratual, como é o caso de uma eventual discussão sobre os investimentos. E, dessa forma, a Procuradoria entende que a agência não estaria obrigada a se submeter à arbitragem em todas as matérias que envolvam a adaptação da outorga, mas apenas naquelas que estão lá no contrato de concessão. E diz o parecer que cabe sugerir à Anatel que avalie se é interessante ou não estender a utilização do mecanismo para outras matérias. Essa me parece uma visão literal, uma visão que, assim, a leitura daqueles três tópicos do contrato de concessão nos fariam dizer que qualquer coisa que extrapola está fora, não é? Vai a juízo. Vai a juízo? E como é que se faz a divisão entre a discussão que tenho sobre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, o equilíbrio econômico da concessionária e a obrigação de investimento que vai se propor para a concessionária? Se desta aqui eu tenho que ir a juízo e para esta aqui eu posso ir a um procedimento arbitral? Então, a meu ver, parece que na época em que foi redigida a cláusula, não se podia imaginar todas as ramificações que essa questão do equilíbrio financeiro ou uma eventual modificação nas circunstâncias nas quais a concessão estava sendo operada para se imaginar cada um dos itens. Então, fazer uma cláusula tão taxativa que não pudesse ser interpretada de outra maneira. e talvez aqui a proposta é que pensemos numa forma um pouco mais flexível de olhar para essas disposições. Seja entendendo que todas elas, essas questões de investimentos estão ligadas ao equilíbrio financeiro do contrato, sim, talvez um aditamento ao contrato, da mesma forma que é feito quando se fazem as adaptações nas revisões a cada cinco anos, pudesse trazer essas questões mais novas ao contrato, sem que com isso se tivesse essa quebra do que vai a juízo, o que pode ser objeto de arbitragem, o que pode, o que deve ir a juízo. porque isso tudo efetivamente vai fazer com que haja uma considerável demora nas decisões que já são demoradas. Eu acho que aqui eu vou simplesmente pular essa parte da discussão sobre o procedimento, porque nós já tivemos aqui uma explanação muito profunda e bastante interessante sobre as dificuldades que o procedimento estabelecido no próprio contrato trazem para uma decisão final. Também os aspectos mencionados aqui sobre as vantagens da arbitragem são exatamente os mesmos que o Gustavo tinha mencionado. Eu acho que assim, em termos de selerida, eu queria só fazer um acréscimo aqui em termos da discussão da celeridade, nós advogados que não somos da área contenciosa, olhamos para um processo inicial, para um processo de arbitragem, você diz assim, poxa, 17 meses, que é essa mesma a média que tem sido. É vai e volta, são pilhas e pilhas de réplica, tréplica, contestação, etc. etc. Se você comparar esta parte com uma primeira instância num processo, ela é muito longa. O início do processo de arbitragem é um pouco demorado, dá um pouco a sensação de que você está, às vezes, patinando. Você tem problemas na escolha do hábito, você tem questões, independentemente desse procedimento que é bastante complexo e eu acho que vai realmente gastar mais tempo, mas ainda que você entre num procedimento tradicional com a escolha de uma Câmara arbitral, você tem a questão do conflito que você mencionou, você tem a questão do como é que você compõe esse tribunal até que você consiga chegar ao termo de abertura da arbitragem, passa um tempo que nos angustia e o próprio processo em um determinado momento pode causar uma certa angústia, porém, ele é superimportante na medida em que é instância única, ambas as partes têm que ter as mesmas oportunidades de apresentar seus pleitos e suas razões e documentos, provas e o que mais for necessário, porque quando chega ao final é o fim e essa é a parte boa e essa é a parte que então confirma que o processo é sim celere. Então, para quem estiver atuando numa arbitragem, seja como hábito, seja como parte, tenham paciência no começo porque depois tudo fica muito bom. E os demais itens aqui, eu colocaria além da informalidade a confidencialidade que no caso da administração pública é relativa e, por final, a especialidade que afinal nossos comerciais. É importante termos pessoas, hábitros, especialistas na área e que possam entender a sopa de letrinhas que tem na regulamentação de telecomunicações e possam, então, trabalhar de maneira para que o processo todo possa fluir e que a questão possa ser bem compreendida e seja depois haja uma decisão final justa. É isso. Agradeço a atenção de vocês e estaremos aqui para as perguntas e respostas. Obrigada. Obrigada.